Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos, nós vamos realizar a sexta aula do curso Metamorfoses do Popular, Glauber Rocha e Chico Buarque, Telenovela Cidade de Deus. O meu nome é Lindbergh Campos e hoje nós vamos iniciar o terceiro tópico, aliás, o terceiro tópico do nosso curso dedicado à peça Gota d'água, uma tragédia brasileira, que foi publicada, se eu não me engano, em 1975 e estreou no Rio de Janeiro, depois de alguns problemas com censura e tal, de idas e vindas, em 77, no Rio de Janeiro. Bom, Gota d'água, uma tragédia brasileira. Porém, antes de começarmos a falar sobre essa peça, eu gostaria de brevemente, muito brevemente, retomar algumas coisas que nós comentamos, que nós discutimos na quarta-feira, sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, o filme de 64, o segundo longa-metragem dele, e, até onde me consta, o filme pelo qual ele ficou, de fato, conhecido e que, até hoje, é o filme dele mais assistido, seguido, se eu não estou enganado, pelo Terra em Trânsito. Essas coisas são difíceis de serem medidas e tal, mas a quantidade de bibliografia em relação ao Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma coisa muito maior, é onde me consta. Por mais que, ultimamente, as pessoas tenham se dedicado mais ao Terra em Trânsito, eu acredito que por uma série de razões, que eu vou brevissimamente comentar hoje. Bom, mas voltando ao Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu vou mostrar para vocês uma apresentação que eu tinha feito, só que eu não tive tempo de mostrar para vocês na quarta-feira. Então, uma janela. Aqui, olha como ficou bonito. Bom, eu espero que vocês estejam vendo o que eu estou apresentando para vocês. Basicamente, é um PowerPoint. Desculpa pelo fundo, é de muito mau gosto, mas era o que tinha. Bom, a gente aqui, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, blá, 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 Glauber Rocha, 64. Bom, só para retomar algumas coisas que nós conversamos sobre isso, aqui são a lista dos personagens, né, nós temos o Manuel, a Rosa, que são os dois representantes do proletariado brasileiro, o Antônio das Mortes, que nós configuramos como essa personagem que recoloca na narrativa, na história do filme, essa situação social da classe média, essa situação social dentro da estrutura brasileira da classe média, que seria alguém que não está nem no âmbito dos proprietários, propriamente dito, dos donos do poder, digamos assim, e nem tampouco faz parte do proletariado, dos trabalhadores, diga, mais explorados, que estariam mais no terreno do, que quem figuraria isso no filme seria o Manuel e a Rosa. Então, o Antônio das Mortes, ele seria, de acordo com algumas análises que nós seguimos, seria o próprio Glauber e os seus interlocutores, lembrando que os filmes dele jamais foram um sucesso comercial. Nós temos o Sebastião, que seria o representante desse misticismo violento, esse misticismo violento que faz parte da história do Brasil, eu comentei, dos jesuítas, do padre Antônio Vieira, Canudos, e por aí vai, todos esses episódios da história do Brasil. Aliás, o Brasil é isso, o Brasil nasce já sob todo esse cabedal de histórias, de narrativas, dessa mentalidade milenarista, messiânica, seria uma espécie de messianismo milenarista, porque você soma os dois, as duas coisas, você tem para todos os lados. Você tem desde os jesuítas que queriam fundar uma espécie de cidade de Deus, não por acaso, não tem nada por acaso aqui, a expressão que eles mesmos usavam, e que depois vai aparecer no romance, que vai fechar o nosso curso, essa cidade de Deus formada por indígenas, mas puros, que poderiam ser formatados sem a corrupção dos europeus, e que acabam com desastres, os jesuítas, eles foram derrotados em todas as frentes, eles não conseguiram nem domesticar os indígenas, nem torná-los esses seres pios, devotos, piedosos, repletos de virtude, e nem tão pouco conseguiram salvar suas almas, porque a maioria deles morreu inconscientemente, morreu através do contágio que os jesuítas fizeram inconscientemente, o contágio de doenças e tal, eles tentavam fazer essas cidades de Deus, digamos assim, e colocavam 40 mil índios juntos, e aí era uma matança, que as doenças se disseminavam como um rastilho de pólvora, nós temos vários registros disso, que isso de fato aconteceu, em muitos casos também os jesuítas armavam os indígenas, notadamente no... Ai, como é o nome? Nossa, na Missão do Tete Povos, no sul do país, no sul da América do Sul, ali, na divisa com o Paraguai, e outros episódios, né, em relação a isso. O próprio Canudos, né, que é a inspiração do Sebastião, da caracterização do Sebastião, ou seja, o Glauber aqui, ele está procurando os momentos de radicalização do povo brasileiro. Em que momentos o povo brasileiro, ele se mostrou menos dócil, e ele foi até os finalmentes. Então, primeiramente, nós temos essa primeira revolta alienada, esse misticismo violento, depois o Manuel e a Rosa, depois que o Sebastião é assassinado pela Rosa, e todos os outros beatos do Monte Santo são mortos pelo Antônio das Mortes, lembrando que a própria locação do filme, ela traz essa referência, porque o Glauber utilizou uma locação em uma cidade, eu tinha aqui anotado o nome, que é na região de Canudos mesmo. O próprio Corisco, né, que seria a segunda revolução, a revolta alienada, que seria essa violência mística, essa destruição cega, que seria essa segunda revolta alienada, essa nova alienação que é colocada. O Prisco, ele cita, né, ele fala que ele é o último descendente, o último discípulo do Lampião vivo, né, e o Antônio das Mortes, o drama dele é justamente esse, né, que ele tenta encontrar um sentido na vida dele, ele tenta fazer com que uma grande guerra ecloda, para que aquela situação de penúria, de miséria, ela tenha um fim, que haja uma superação, ou seja, ele tenta desmascarar a falsa consciência dele, a má consciência, aliás, a má consciência dele, de trabalhar pela e com a morte, ele tenta desmascarar isso através de uma fuga metafísica, se colocando um destino, um destino, quase uma missão divina, uma missão divina de eliminar essas alienações do povo que impedem que uma guerra grande, total e generalizada ecloda. Então, nós acompanhando um pouco da análise do Jean-Claude Bernard, que a meu ver tem alguns problemas, tanto na delimitação do que ele está chamando de classe média, quanto em alguns outros aspectos, não necessariamente na análise que ele faz do Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas de outros filmes, do livro dele, do Cinema Novo, mas seguindo por aqui, ele coloca uma série de questões muito interessantes, muito importantes, como uma contradição que está dentro do Antônio das Mortes, que é por que essa guerra não seria responsável de destruir essas alienações? O que nos garante que o Manuel e a Rosa, principalmente o Manuel, porque a Rosa é o elemento cético e o Manuel é o elemento crédulo, o que garante que o fato dele ter eliminado essas alienações, essas barreiras alienantes, faz com que o Manuel deixe de ser alienado? ou seja, aquele papel do intelectual, do artista, aqui é uma autocrítica, é um momento de autocrítica da crítica, é o momento de uma autoconsciência, em que o artista engajado, o intelectual engajado, o professor, o pintor, enfim, essa classe mais letrada que pensa e fala, que pensa o Brasil e que tem essa dupla fidelidade, uma fidelidade à sua própria classe, a classe que ele mantém, porém, assume a perspectiva de classe dos trabalhadores, esse conflito interno, esse dualismo interno, ele coloca essa questão, né? O que que garante que o fato de você ter tirado alienação das pessoas faz com que elas deixem de ficar alienadas, enquanto elas mesmas não foram capazes de fazer isso. Então, nós temos o cego Júlio, que é uma espécie de elo que liga todos os outros núcleos, então, o coronel Moraes, o padre e o coronel da região, que representam os poderes estabelecidos, propriamente dito, lembrando que o Manuel, ele dá um passo além do pessoal do buraquinho, porque o Manuel, de fato, ele inicia a história assassinando o opressor dele, quem o dominava e o explorava, que era o coronel Moraes, mas a aba caindo de alienação e alienação se convertendo, entrando em igreja, seguindo ídolos, criando ídolos, se rendendo a idolatrias e por aí vai. Aqui, a estrutura narrativa do filme, para a gente brevemente retomar. A primeira parte, aqui é uma adaptação que eu fiz de um plano do Ismael Xavier, quando ele analisa esse filme no livro dele Sertão Mar, aqui eu fiz algumas adaptações, A primeira parte do filme seria o Manuel Vaqueiro, do plano aéreo inicial até a entrada de Manuel e Rosa na legião do Beato Sebastião, no começo nós temos um plano inicial aéreo que mostra o Sertão, parecem os téditos do filme e tal, e então nós temos essa primeira ruptura que marca o filme, que é quando o Manuel se revolta e mata o coronel Moraes, deixando de ser Vaqueiro. Então, ele desesperado já, a mãe morreu, você tem até um cordel, uma canção, uma espécie de repente, que o Sérgio Ricardo e o Glauber Rocha fizeram juntos para esse filme, que explica, a mãe dele morreu, a gente vai ver essa sequência agora, mas que no desespero ele se agarra na primeira coisa que ele encontra, sabe esses nossos amigos que precisam se agarrar em qualquer igreja, em qualquer partido, em qualquer coisa, porque não conseguem desenvolver essa maturidade de se relacionar coletivamente, mas pensar também autonomamente. Eu acho que aqui é uma das coisas mais importantes do filme do Glauber Rocha. Ele está refletindo sobre essa necessidade, essa tendência de ser muito crédulo dos brasileiros, essa tendência a se agarrar, que vem desse milenarismo, desse misticismo, dessa necessidade de crença, de triação de figuras de adoração, de escape da realidade, digamos assim, que, aí se vocês pensarem na política contemporânea, eu não preciso falar mais nada. Então, nós temos a segunda fase que é do Manuel Beato, da entrada do Manuel e da Rosa, se bem que a Rosa é cética, do começo ao fim, em relação a toda essa história, essa pataquada, na legião do Beato Sebastião, até o encontro com o Corisco. Aqui nós temos a segunda ruptura, que já é realizada pelo Antônio das Mortes, que extermina os Beatos de Sebastião e Rosa mata Sebastião. Aqui o Manuel já fica em segundo plano na questão da ruptura. Aqui quem assassina é a própria Rosa, o Sebastião, depois que ele disse que precisavam fazer um sacrifício de um inocente, ele acaba por matar um bebê, que é uma espécie de paralelo com o... Ai, qual é o nome do homem lá que ele tem que... Não é Abraão? É Abraão? Gente, eu me salvo aqui, por favor. Que ele sobe no monte, né, e Deus fala que ele tem que sacrificar o próprio filho e... É o sacrifício de... Gente, vocês não lêem a Bíblia? Vocês não conhecem os mitos bíblicos? Oi, fala aí, por favor. Isso, isso, o sacrifício de Isaac, que é o Abraão, vai lá e tal, ele vai, e aí Deus envia um anjo e o interrompe, né, na hora de... Muito obrigado, a pessoa que respondeu. Ele interrompe, ali no caso do Sebastião, não há interrupção, ele cede até o final, porque não tem Deus. não tem Deus. E isso é uma coisa que os críticos, de maneira geral, não entendem no Glauber Rocha. As pessoas colocam, tendem a colocar, só por causa da última fase dele, ele como um místico. Enquanto esse elemento místico, ele está completamente presente em todos os filmes. Todos os filmes. Porém, a vitória do elemento místico na obra do Glauber Rocha, ela pode ser historicizada, não pelo que ele fala, que ele diz que vai realizar, mas pelo que foi realizado, lido à luz do desenvolvimento da experiência brasileira. Essa tendência ao transe, ao místico, à abstração. A abstração. O mundo se torna cada vez mais difícil de ser lido, principalmente do ponto de vista das massas de quem está num país como o Brasil. E aí a gente vai entender exatamente o que acontece nessa passagem dos anos 60 para os anos 70. Bom, nós temos então a terceira e última parte, que seria o Manuel Canseiro, do encontro com Corisco, essa violência mística, essa destruição séria, até a sequência aérea final, quando o sertão vira mar e termina numa lógica meio profética, uma coisa bem abstrata. Ali você já tem alguns sinais da abstração que deixa a história meio inacabada. Deixa a história meio inacabada. A Júlia, a professora Júlia de Mello de Mello e Souza, no texto dela, sobre o terra em transe, no exercício de leitura, que saiu pela 34, ela fala que o inacabamento do Deus e o diabo na terra do sol, ele exigiu formalmente, em respeito à matéria histórica do Brasil, que o Glauber fizesse a continuação. Se vocês lembrarem do começo do terra em transe, se o Deus e o diabo na terra do sol termina com o mar, o terra em transe, o prólogo do terra em transe começa do mar para o interior do Brasil, e aí já a cidade. Então, aqui nós temos três coordenadas geográficas nesses três primeiros filmes, tem idade, tem idade, nesses três primeiros filmes do Glauber Rocha, o litoral, o sertão e a cidade. Para dar conta dessa matéria histórica, desse momento. E o terra em transe, ele não tem esse inacabamento. Se o barra-vento termina também com alguma possibilidade de escape, alguma superação possível no futuro, porque ele deixa meio que em aberto, e o Deus e o diabo na terra do sol termina com uma coisa meio profética, de uma maneira, digamos assim, mais figurada, de uma maneira que cabe mais alegórica, essa coisa do sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, os dois correndo, livres, das duas alienações que o Antônio das Mortes os ajudou a livrar, eles correm livres pelo sertão e o mundo é deles. Pode ser lido assim, pode ser lido de diversas formas, a alegoria é isso. É quando você fala uma coisa podendo falar de outro jeito. e aí você tem um excedente de significações. Se esses dois, se eles têm esse final aberto, o terra em transe ele não deixa nenhuma dúvida. E nós vamos ver a sequência final para vocês verem que não tem nenhuma tergiversação em relação ao final do terra em transe. Não tem nem... Não dá para falar que não é alegórico, mas é uma alegoria que já entra no espectro do símbolo. Ela já entra no espectro do símbolo porque o referente já é muito mais colado à imagem. Enfim, eu estou aqui barbarizando a teoria da alegoria do símbolo, mas é só para ficar uma coisa mais instrumental para a gente. Bom, e aí a ruptura final, o Antônio das Mortes cumpre sua missão de matadores de cangaceiros e deixa Manuel e Rosa Lírios para sua corrida pelo sertão em direção ao mar. Aqui, eu peguei... Isso aqui é muito importante, pessoal, porque uma das coisas que eu não consegui comentar com vocês, mas eu vou comentar brevemente hoje aqui, são as faixas sonoras nesse filme. As faixas sonoras são muito importantes. Elas são essenciais, aliás, aqui. Essa aqui é uma tabela feita por essa pesquisadora, Luísa Alvim. Nesse artigo se chama Vila Lobos, Identidade Nacional História no Cinema Novo, uma análise a partir de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ela faz uma análise muito interessante sobre o uso da música no Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque é uma coisa tão complexa que ele faz que tem muito pano na manga. Ela puxa alguns fios que quem se interessar por essas coisas tem um prato cheio ali para vários fios que ela vai puxando. Mas aqui eu mostro para vocês, só para vocês terem uma noção do uso da música sinfônica. Muita gente chama de música clássica, música erudita. Uma amiga minha instrumentista, a Priscila, ela alencaste, ela prefere o termo música sinfônica e ela me convenceu. Então, eu uso o nome de música sinfônica e aqui você vê a inserção da música sinfônica, em especial as Baquianas brasileiras, que, lembrando, é baseada no Bach e o Bach baseia, as áreas dele, aquelas músicas dele são baseadas em uma espécie de tentativa de transformar o símbolo religioso, essa tentativa, vocês vão entender isso, porque isso é tão difícil, gente, assim, eu nem sei porque eu estou me aventurando aqui, porque eu não sei nada de música, eu não sei nem assoviar, sabe? Então, eu não sei, olha, eu estou se eu faço gravando ainda, eu não sei nem assoviar, então, eu vou tentar aqui falar mais ou menos do que se trata para vocês, aí vocês levam o mundo, tá, com isso, mas é assim, vamos ver se eu consigo. O que ele tenta fazer ali, o Bach, que interessa para o Vila Lobos e que interessa ainda mais para o Glauber Rocha, muito bem informado, é assim, é como se a música, quando você está produzindo o material dela, o que é o material da música? o material da música é o som, o som é matéria, é uma onda, é matéria, na fita vocês aprendem, tem até o on, tem tudo isso, é, o, 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 então, o som é como se esse som, que é a base material, que o correspondente na linguagem seria o significante, né, o veículo material de um significado, na língua é assim, é o significante, que é o veículo material, que é a letra, que é a coisa escrita, ou o som, né, o som, quando a gente está falando, que é o que? É uma onda, o veículo material, ou é a letra escrita, que chega nos seus olhos, se for uma letra, chega no seu ouvido, se for um som, e aquilo produz um significado, que é uma imagem acústica, é uma imagem no seu cérebro, quando você lê, na briga dos cangaceiros com o Antônio das Mortes, você entendeu aquilo e já veio uma imagem que, na verdade, é uma cognição aqui, mas se você lê a palavra árvore, veio uma palavra, veio alguma coisa na sua cabeça. Na música, o significante, digamos assim, o veículo material, o veículo material, ele não tem esse processo de separação. Por quê? Porque o próprio veículo, o próprio som, é ele mesmo o significado. Quando você escuta uma música, o som é o que produz, digamos assim, a emoção. E isso é o símbolo na religião. É como se o símbolo fosse a... para quem é religioso, o símbolo é a manifestação do... do divino, do sagrado. E na música, é o próprio... a própria materialidade e a transcendência, eles se fundem. Isso é o símbolo. eu não sei, gente, se foi, porque é uma coisa complicada, mas eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Eu prometo. Mas, tá, então é por isso que o Villa-Lobos e as Baquianas Brasileiras estão nesse filme. Tá? A segunda parte do filme, também, da faixa sonora, é o Cordel e o Repente. O Cordel é a literatura popular e tal, mais oral e tal, e que quando é musicada geralmente vira um Repente e quando é mais improvisada, né, o Repente. E se vocês forem lembrar do filme, as transições do filme são feitas por Cordéis, por canções, né, que foram feitas pelo Sérgio Ricardo e pelo Glauber Rocha. Então, você tem a apresentação do Sebastião, por exemplo, quando vai contar quem é o Sebastião e tal, aí você tem alguns monólogos também, que entram na faixa sonora, mas são monólogos. Mas, a procura, o Sertão vai virar mar, são canções, né, populares. E a canção, diferentemente da música sinfônica, ela depende muito mais da relação entre significante e significado. Ok? que são, que no caso da linguagem, essa relação, ela não necessariamente, ela se dá entre, por exemplo, você tem na linguagem, diferente da música, você tem o significante, o significado, ok? Que na música, aparentemente, né, isso é uma coisa que a gente precisa refletir também, estão fundidos, na linguagem, supostamente, estão separados, você tem o significante, que é a palavra ou o som, o significado, que é aquela imagem acústica que surge na nossa cabeça, e o referente, que é a coisa no mundo. Na música, esse trio, que na linguística a gente separa, que está dentro do signo, o signo, ele se separia nessas três entidades, a coisa no mundo, que é o referente, o significado, que é o que está na nossa cabeça, e o processo mental, e a base material, que é a letra escrita, ou o som, ou outros tipos de signos também. A canção, ela complementa uma coisa que a música sinfônica não consegue. É como se a gente estivesse voltando para aquela, mais ou menos, para aquela discussão, e agora eu acho que vocês vão conseguir entender, para quem viu as aulas do curso, como se fosse o dianisíaco, a parte desfigurada, sem imagem, irrepresentável, do transe, da emoção, do dianisíaco, e o apolíneo. Aquela parte que já é mais, digamos assim, já tem uma representação, já é uma coisa construída, já é uma arte plástica, digamos assim, cria imagens, que seria a parte da canção. Então, Glauber, ele nem, e essa parte é muito importante, por quê? Porque é a parte que você estabelece o debate social, o debate público. Por quê? Porque nessa, e é por isso que o Nietzsche valoriza esse encontro na tragédia, por quê? Porque essa parte da emoção, ela só consegue se exprimir se ela tiver essa parte da letra. e essa parte da letra só consegue criar uma emoção mesmo e se manifestar enquanto espírito se tiver o dianisíaco, se tiver a questão da música sinfônica. E isso vai ficar claríssimo pra vocês, ou escuríssimo, pra quem preferir. Agora, quando eu mostrar pra vocês a sequência da conversão, vocês estão me vendo? Da conversão, eu acho que ficou confuso, mas agora eu acho que mostrando no filme vai ficar mais evidente o que eu tô querendo falar pra vocês, tá? Vou tentar mostrar aqui. Cadê? Uma guia, a tela inteira, não sei o que que é isso, deixa eu achar aqui. Vamos acelerando. Não, não é isso, isso daqui é depois. Calma, já estou acelerando aqui. Isso daqui é depois. Agora, primeiro, vamos terminar o deus e o jabe. E aí eu termino com isso mesmo. Aqui, deixa eu achar. Terra em transe, quem é você? Não, não é isso. É uma guia. Não é uma guia. É uma janela. Achei. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Por favor, confirmem. Sim? Então, aqui é a cena que eles enterram a mãe do Manuel e eles partem pelo sertão. Foi então Pedro Alves que descobriu o Brasil e fez-se a estada de pedra e de sangue. Esse caminho do Monte Santo é para levar até o céu o corpo e a alma dos inocentes. O que é e o corpo está três para levar a mochilher para levar a mochilher para levar a mochilher eetry para levar a mochilher para levar a mochilher Onde o que também Jestem sem lugar, dizendo que o mundo ia acabar nesta seca, com fogo saindo das pedras. Os prefeitos, as autoridades e os fazendeiros disseram que eu estava mentindo e que o sol era culpado da desgraça. Mas no ano passado eu disse que ia secar sem dia e ficou sem dia sem chover. Agora eu digo, do outro lado de lá, este monte santo, existe uma terra onde tudo é verde, os cavalos comendo as flores e os meninos bebendo leite nas águas do rio. Os homens comem o pão feito de pedra e poeira da terra vira farinha. Tem água e comida, tem a fartura do céu e todo dia, quando o sol nasce, aparece Jesus Cristo e Virgem Maria, São Jorge e meu santo Sebastião, todo gravado e mestre. e aí e aí Amém. 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 O homem tem de deixar as terras que não é dele e buscar as terras verdes do céu. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Estou condenado, mas tenho coragem. E trago minha força, meu santo, para libertar o meu povo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vejam agora o movimento da câmera. A câmera vai do Monte Santo em direção ao céu. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. E vai fazer uma panorâmica através de um plano aéreo do sertão. Bom, gente, então, eu, bom, Beatriz, acho que você tem que fazer um F5 atualizar, tá, porque se as outras pessoas não conseguem ver. Então, pessoal, como vocês viram aqui, no momento da conversão, no momento da conversão do Manuel, você viu que foi colocada exatamente a Baquiana Brasileira, né, número 5, foi, deixa eu ver aqui, exatamente, a número 4, na verdade, a número 5 é no final. A número 4, no momento, não, desculpa, é o coral, né, Canto do Sertão das Baquianas Brasileiras, número 4. E antes, no enterro do corpo da mãe do Manuel e a partida do Manuel e da Rosa, que eles estavam andando ali em direção ao Monte Santos, quando estava colocando a área cantiga, não, desculpa, magnífica, aleluia. Então, aleluia, né, a referência direto, né, o símbolo, como eu disse pra vocês. Então, a ideia aqui, eu não sei se agora ficou mais claro, é, através da música, estabelecer no plano do audiovisual, estabelecer na música, no plano do audiovisual, a relação da emoção e do momento transcendente da conversão. Como é que você representa o momento da conversão? E aí, quem conhece um pouco de teologia ou de filosofia medieval, principalmente, né, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou o próprio Padre Vieira aqui, né, já entre nós, no século XVII, quem conhece um pouco disso sabe que é um momento de pura emoção, de puro sentimento, de... Se bem que esses Padreco mais filósofos, eles diziam também era um momento de cognição, né, Nesse caso, eu acho que não tinha muito disso. Mas vocês veem, né, que é um momento em que ele se filia a um partido político. Ele se filia, né, pode... ele decide que vai pegar em armas e vai tomar uma ação, vai tomar, por mais ali nada que seja, esse momento que o Glauber está interessado. Como é que isso se dá, né? Como é que a gente representa, né, essa coisa que é tão mística, que faz com que as pessoas, elas, de fato, têm uma coisa tão arrebatadora que as façam aderir a uma coisa de uma maneira tão poderosa, que aí vai resultar naquela violência quase completa. Como vocês viram, né, na cena seguinte, vocês viram que o plano, ele vai diretamente já para a barbarização. Para a barbarização do que aquilo significa, né, que é uma violência mística. E aí, para terminar mesmo essa parte do Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu gostaria de mostrar aqui para vocês esse jogo que ele faz, ele faz muito isso, uma coisa que não tem no Barra Vento, que é justamente esses planos aéreos. Muitos planos aéreos. Tanto na sequência inicial, mostrando o sertão, como vocês estão vendo aqui, um plano bastante aberto, planos muito abertos, assim, para mostrar a vastidão e a pequenez do ser humano diante do olhar de Deus. A câmera tem esse poder. O André Bazin, que é um dos teóricos do cinema, católico, fervoroso, militante, ele é o maior advogado do plano sequência. Por quê? Porque o plano sequência, que é quando você não faz a montagem, você fica com a câmera e você, é como se você fazia uma captura realista e continuada de um objeto, é como se a alma do objeto saísse. É quando você captura a pessoa, né? Você ganha a pessoa para aquela realidade, né? Quando você ganha a pessoa para a ilusão, para a religião. E é por isso, e aí a gente vai discutir muito isso no Rote Santeiro. O Rote Santeiro é sobre isso. Não do ponto de vista do Dias Gomes e do Aninal Silva. É do ponto de vista do que acontece de fato. Que é a cinefilização do espaço do sagrado. Ou a videologização do mundo. É só vocês pararem para pensar. Como é que o milagre se dá hoje? Com o vídeo. É assim que você prova um milagre. É assim que você converte as pessoas ao vídeo. Correto? Enfim. A gente volta nisso depois. Aqui é para vocês terem um plano, né? Em que você consegue, de fato, mostrar essa coisa arrebatadora. É o ponto de vista de Deus. Aqui. É Deus. É o plano aberto, seres pequenos, vemos tudo. Ali, o plano que eu mostrei para vocês, que vai do Monte Santo, onde ele está fazendo os sermões dele, os discursos dele. E aí se expande e vai para o céu, em direção ao céu, para mostrar toda a imensidão, né? Como um olhar de Deus. Aqui, né? O plano aéreo. E o final também, a sequência final, que também esse plano aéreo volta. Né? Volta. Bom. Muito que bem. Feito isso, gente, deixa eu fechar aqui. Aí eu gostaria de retomar isso no sentido do que nós estávamos discutindo, sobre que nós começamos vendo esses opostos. aqui nós vemos de novo, tanto no Antônio das Mortes, que tem essa dualidade entre eles, essa fidelidade dupla, a quem paga ele, o padre e os coronéis, os fazendeiros, e a perspectiva do povo, que ele quer ajudar a se libertar da alienação, não que ele queira participar da luta, mas ele quer ver o círculo a fogo, para ver do que sai daquilo, para tentar nobilitar também a prática dele. Nós temos aí uma duplicidade, nós temos a duplicidade do registro intelectual do filme, vanguarda, com temas populares. Mas a matéria do Glauber é a matéria do povo brasileiro. A forma como ele vai discutir essa matéria é uma forma intelectualista, intelectualista, e intelectualista, eu não diria racionalista, né? Mas é uma forma de vanguarda, uma arte revolucionária, sem mediações. A mediação que acontece está no âmbito da matéria e da coexistência entre a música erudita e o cancioneiro popular, a canção popular, que é a do Sérgio Ricardo, junto com ele, que faz essas transições. Mas o momento arrebatador é o momento da música sinfônica, que é quem produz esse sentimento enorme. Então nós temos aqui algumas polaridades que coexistem. Coexistem, essa dualidade que coexiste. Você tem ele ali denunciando a república, que é uma forma de governo, digamos assim, laica, e você tem o movimento milenarista aos moldes da Idade Média. Aos moldes da Idade Média. Você tem o... Essa que é a questão fundamental. A discussão que a gente fez lá é que esse olhar dual, dualista do mundo, ele é típico de países, nações periféricas, colonizadas, dependentes, tanto cultural quanto economicamente, de outros países centrais. Então, porque existe uma dupla fidelidade entre o intelectual, seguindo o argumento do Paulo Arantes, analisando a obra do Antônio Cândido e do Roberto Schwartz, no sentimento da dialética. Então você tem isso. Uma dupla fidelidade. Você quer cantar a sua terra, ser fiel à rusticidade, à matéria natural, mas, ao mesmo tempo, se ater à disciplina, à norma da metrópole. Então você tem aí, em alguns momentos, você tem, ou seja, você tem uma dialética aí, né? Você tem uma dialética, unidade de opostos. O Antônio Cândido faria a dialética da dialética. Por quê? Porque ele ia ver que há momentos em que esse influxo interno, ele cessa, ele perde a preponderância, ele perde a prevalência. Por quê? Porque na nação periférica se desenvolvem tradições, se acumula alguma coisa que cria um filtro que permite com que o artista, com que o intelectual, ele se aprofunde no detalhe local e que, ao se aprofundar no detalhe local, ele produz um significado de relevância universal. Então, é como se o local, ele contribuísse para o universal, e aí cria-se uma nova dialética. Então, o próximo passo seria dado pelo Roberto Schwartz. O Antônio Cândido vai dizer que isso aconteceu entre nós primeiramente com o Machado de Assis, principalmente a partir do Memórias Póstumas de Brascubas. Ele deixou de tentar ficar fazendo, simplesmente, paródias dos românticos brasileiros, tentando fazer aquilo numa versão mais realista, e começou a desenvolver uma matéria através de um olhar desmistificador próprio. Próprio a partir da matéria brasileira e em direção à matéria brasileira, um olhar desmistificador. Então, o Machado de Assis teria esse primeiro momento, o Guimarães Rosa outro, e eu estou sugerindo que o Cinema Novo é outro momento desses, no âmbito do cinema, em que o influxo interno, o influxo externo, a chegada de coisas, de influências, ela diminui um pouco, e através daqueles materiais se produz uma coisa de relevância generalizada, geral. O Roberto Schwartz vai dizer que essa dialética integradora, em direção a uma síntese, ela é menos uma coisa que não existe, ou seja, é uma coisa que pode existir, de fato, mas que ela diz que já cumpriu uma coisa que ela não cumpriu, que é essa integração. Porque, se nós analisarmos essa experiência cultural sob a perspectiva da história do Brasil, principalmente a partir do século XX, nós vamos ver que, em vez de uma dialética integradora, de uma síntese, de um grande sistema multicultural, de particularidades equilibradas e harmonicamente colocadas, o que nós vemos é a desintegração do local e do universal em uma espécie de entropia generalizada. Por quê? Porque aí, se você coloca os elementos da luta de classes, do imperialismo, do colonialismo, do subdesenvolvimento, da dependência, você vê que o que há, de fato, é a catástrofe do capitalismo, e não a acumulação através de uma síntese que vai se acumulando. Correto? E aí eu prometi para vocês que nós iríamos fazer a transição para a gota d'água através de uma discussão vendo isso na parte econômica. Por quê? Porque o motivo da gota d'água, de acordo com os próprios autores, na apresentação que eles fizeram para o livro, em 75, eles colocam essas questões, que aquelas questões da dissolução da matéria brasileira, da putrefação da sociabilidade brasileira, da chegada às raias do parotismo, da exploração das classes trabalhadoras brasileiras, foi o que gerou a ideia de uma tragédia brasileira. Então nós vamos ver exatamente como essa complementariedade ela se dá, só que ela se dá não no sentido de desenvolver um país, como alguns prometem, ela se dá no sentido de pilhar, explorar e tirar tudo que for possível e ir no sufoco, vendo o que vai dar, mas que aquilo não forma de fato uma integração, o que forma é mais violência, desgraça, exploração e fim de feira, xepa. Ok? Então, vamos ver. no ponto de chegada da complementariedade integradora, no Brasil, o ponto de chegada da complementariedade integradora é, consequentemente, tão real quanto a conciliação de classes. Ou seja, a complementariedade integradora é real, só que ela é tão real quanto a conciliação de classes. algo de fato existente e bastante perene, uma coisa que permanece, é contínua, mas que ao mesmo tempo significa uma mistificação da realidade. A síntese entre o influxo externo e a produção externa, a produção interna, em direção a um equilíbrio dialético entre o universal e o local, que condicionaria o desenvolvimento e a nossa formação a um só tempo. Cultural e socioeconômica esconde o que um homem chamado André Dunder Frank chamou de o desenvolvimento do subdesenvolvimento. O que se desenvolve no Brasil não é propriamente dito um desenvolvimento, um país emergente, que esteja rumo a um progresso, a uma marcha triunfal que por mais haja marchas e contramarchas, nós estamos melhorando. Certo? Cândido do Boutet, o pessoal otimista. O que acontece de fato na nossa formação é o desenvolvimento do subdesenvolvimento ou a tendência à deformação, mais do que a tendência à formação de algo. A deformação que o sociólogo Francisco de Oliveira chamou, associou à aberração evolutiva do ornitorrinco, a evolução do capitalismo brasileiro teria produzido uma aberração como um ornitorrinco, que é um animal, como vocês sabem, que tem bico de pato, é ovíparo, bota ovo, é mamífero, é peçonhento, o macho ele tem uma espécie de ferrão que tem veneno, é um pequenininho, é um bichinho bem pequenininho, 40 centímetros, se não me engano, e possui características reptilianas, como uma homeotermia imperfeita, ou seja, não é nem ave, não é nem mamífero, não é nem peixe, não é nem réptil, é uma coisa meio feia, grotesca, deformada, em que você tem uma riqueza a se perder de vista em algumas cidades, notadamente em São Paulo, outras capitais, você tem intelectuais, cultura, você tem tudo isso, mas você tem uma miséria a se perder de vista que você não vê nem em alguns lugares como a África ou como a América Central, um país muito mais pobre que o Brasil. Então, foi uma coisa meio deformada que foi se criando no Brasil. O Rui Mauro Marini, ele vai verificar, esse mineiro, vai verificar e explicar essa entropia socioeconômica sobre a qual o Brasil está historicamente assentado por meio da ideia de uma ruptura da complementariedade. É como se, eu vou explicar isso, é melhor, é como se com o golpe de 64, acabou, acabou a palhaçada. Não vai haver nem mais o programa de conciliação de classes que vigorou mais ou menos, idas e vindas, de 30, de 1930 a 1964. Ali selou-se o final de uma complementariedade que soltava certos fagulhas, alguns que possibilitavam uma certa possibilidade de ver alguma superação dentro daquele modelo ou alguma coisa parecida. e que proporcionou esses filmes dos anos 60, por exemplo, do Galbra, esses primeiros filmes. Grosso modo, ele percebe que com o golpe de abril de 1964, as forças de esquerda se viram obrigadas a revisar suas concepções sobre o caráter da crise brasileira. E aqui nós incluímos as forças de esquerda, inclusive os artistas intelectuais. Então, essas forças de esquerda se dividiram em duas tendências, a saber, um, a dos nacionalistas e desenvolvimentistas, cujo maior expoente, o mais conhecido, foi o Celso Furtado, de A Pré-Revolução Brasileira, um livro que ele publicou em 1962. Essa tendência compreenderia a Revolução Brasileira como o processo de modernização das estruturas econômicas do país, principalmente por meio da industrialização. Processo esse que é acompanhado por uma tendência crescente à participação das massas na vida política, identificando, assim, Revolução Brasileira ou Revolução Solidária, se vocês quiserem, que hoje em dia está na moda, ou o amor vai vencer o ódio, assim, Revolução Brasileira e o desenvolvimento econômico que se iniciara com o movimento de 1930. Então, o que a gente tem aqui nessa primeira tendência é que o processo de modernização das estruturas econômicas do Brasil, através da industrialização, sem foco, né, a gente tem que investir em industrialização, blá, 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 né, e que isso magicamente faria com que as massas participassem mais da vida política e que isso seria uma revolução. Mais ou menos como aconteceu de 1930 até 1964, sendo que para o Rui Mauro Marini isso já foi interrompido em 1937, com o Estado do Novo. em 1937, ali, vai haver discordâncias em relação a isso. Outros vão achar que não, que a Revolução Burguesa no Brasil, ela durou de 30 a 64, incluindo o Juscelino, o Jango, o Júlio Quadros, todos esses, incluindo eles nessa Revolução Burguesa, essa tentativa de reverter o caráter agroexportador da economia brasileira. De tentar reverter essa complementaridade, essa coexistência entre uma burguesia industrial mais moderna e que é dependente de uma reestruturação completa do povo brasileiro, do Brasil, para que ela tenha um mercado interno e para que ela possa ter seus quadros para trabalhar para essa indústria, e uma oligarquia latifundiária atrasada que não pode ter esse modelo de país, por quê? Porque ela depende do modo agroexportador do Brasil. Então, aqui, essas oposições entre o moderno e o arcaico que nós estávamos vendo já há uns dois dias, está aqui. Então, havia, com o golpe de 64, duas linhas, duas tendências. Essa, dos nacionalistas desenvolvimentistas que viam a superação através dessa industrialização, do rompimento dessa complementariedade em direção a uma industrialização do país e uma consequente democratização, ok? E a segunda tendência, cabeçada pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro, que verificaria a superação dos impasses brasileiros na liquidação dos fatores primários do subdesenvolvimento brasileiro, que, por sua vez, brotariam da vinculação ao imperialismo e à estrutura agrária, que muitos consideravam semifeudal, como se o Brasil tivesse características semifeudais ou feudalistas. Ou seja, se o Brasil é semifeudal ou tem semifeudalismo, então, a gente precisa de capitalismo, correto? É por aí que vai. Tornando o conteúdo da revolução brasileira antiimperialista e antifeudal. Muitos dizem que até que hoje em dia o PCB não pensa isso. A meu ver, eles pensam isso e talvez estejam piores até do que nos anos 60. Piores. Nesse sentido. Por quê? Porque ver que no Brasil você tem que fazer uma aliança com a burguesia nacional, como se essa coisa existisse, ou uma classe porque parte desses PCBs, não são todos também, vem que deslocam, é só você ver o discurso dessa gente, geralmente eles deslocam o conflito entre capital e trabalho entre classes para o conflito entre nações. Nações pobres, nações ricas, nações periféricas, nações centrais, China versus Estados Unidos, Alemanha versus Rússia e por aí vai. E aí a luta de classe some e fica tudo certinho. Então, o Rui Mauro Marini vai falar que essas duas direções conduzem a um só resultado. A caracterização da Revolução Brasileira como uma revolução democrática burguesa. E descansam sobre duas premissas básicas. A primeira consiste em situar o antagonismo nação-imperialismo como a contradição principal do processo brasileiro. A segunda em admitir um dualismo estrutural nessa mesma sociedade que oporia o setor pré-capitalista, o feudal, digamos assim, ou o atrasado, o arcaico, ao setor propriamente capitalista. Enquanto o que ele está tentando insistir é que existe uma complementariedade nesses dois desde 1937, pelo menos. com o apoio da oligarquia latifundiária ao Estado Novo do Getúlio Vargas. E ali eles selam a paz entre eles. Guerra a todo mundo, paz entre os senhores. Sua implicação mais importante é a ideia de uma frente única formada pelas classes interessadas no desenvolvimento, basicamente, da burguesia e o proletariado contra o imperialismo e o latifúndio. O regime militar implantado em 1964 aparece simultaneamente como uma consequência e uma interrupção. É assim que, interpretada como um governo imposto desde fora pelo imperialismo estadunidense, a ditadura militar também é considerada como uma interrupção e mesmo como um retrocesso no processo de desenvolvimento. O espinhoso problema colocado pela adesão da burguesia à ditadura é solucionado quase que... quase... quase... quando quase se admite que, temerosa da radicalização ocorrida no movimento de massas nos últimos dias do governo Goulart, essa classe, do mesmo modo que a pequena burguesia, apoiou o golpe de Estado articulado pelo imperialismo e pela reação interna, passando em seguida a ser vítima de sua própria política, em virtude da orientação antidesenvolvimentista e desnacionalizante adotada pelo governo militar. Nada muito diferente das caracterizações feitas do governo Bolsonaro, gente. É como se existisse um raio no céu azul, como se não fosse um processo acumulativo. A partir dessa interpretação, a esteda brasileira, referimos-nos, aqui eu citando o Rui Mauro Marini, referimos-nos ao seu setor reformista, representado pelo movimento nacionalista e pelo Partido Comunista Brasileiro. Esses são os polos reformistas na esteda brasileira nos anos 60 e 70. Hoje, há mais movimentos nesse bojo. Esses movimentos buscam como bandeira a redemocratização, destinada a restabelecer as condições necessárias para a participação política das massas e a acelerar o processo de desenvolvimento. Em última instância, trata-se de criar de novo a base necessária para o restabelecimento da frente única operário burguesa, que marcou o governo de João Goulart, isto é, o diálogo político e a comunidade de propósitos entre as duas classes, a conciliação de classes. É assim que, baseada em sua concepção de revolução brasileira, essa esterda não chega hoje a outro resultado que não de assimilar como saída para a crise atual uma volta ao passado. E aí, qual que é a semelhança com todos os projetos que são apresentados repetidamente, né, essa vamos voltar, o Brasil feliz de novo, todo esse papo não é mera coincidência. O que nós vemos aqui é a tomada de consciência por parte do Marine de que o modelo dualista é um instrumento de análise econômica bastante útil para os interessados em perpetuar a política de conciliação de classes, porque dá a impressão de faltar capitalismo no Brasil, ou de que um capitalismo subdesenvolvido deixasse de ser capitalista. É como se o setor, pensamos os surdos do Galber Rocha, o Barra Vento, o Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Terra em Transe, eles não formassem um todo. É como se eles estivessem em oposição um ao outro. Um no urbano, um no sertão e outro no litoral. É como se fossem coisas opostas, quando ali ele mostra que há uma articulação entre o que chamam de atraso e de moderno. O raciocínio é até simples. A tese de que haveria dois Brasis, encampada principalmente pelo desenvolvimentista Ignacio Rangel e reavivado pelo PCdoB hoje em dia, se baseava na suposição de que o Brasil seria internamente feudal, ou seja, precisa de uma revolução burguesa aqui, uma revolução capitalista, e outro externamente capitalista. e isso resultava em uma política de implementação do capitalismo por aqui. E aí eu cito o Paulo Arantes do Sentimento da Dialética. Numa palavra, o latifúndio extravista era pré-capitalista da porteira para dentro, ou seja, no Brasil o que se pauta são relações pré-capitalistas, e da porteira para fora, o comércio de ponta que o Brasil faz com o mundo inteiro, ele seria capitalista. que ele está inserido no mercado capitalista, ou seja, a dualidade. Vocês estão vendo? Por isso que o sociólogo Francisco de Oliveira vai fazer um livro nos anos 70, mais ou menos na mesma época da gota d'água, chamado Crítica da Razão Dualista. Crítica da Razão Dualista. Por conta disso. Porque se você tem uma, se você acha que existem dois polos antagonistas, você tem que se aliar a um dos dois polos para derrotar o outro. Enquanto a história brasileira, se você vê ela de uma maneira minimamente racional, e sem querer justificar as suas próprias, fazer ela caber nas suas próprias posições e convicções políticas, você vai ver que não existe um dualismo estrutural, existe uma complementariedade, que às vezes se rompe. Mas se rompe não porque elas estivessem oposto, mas porque o sistema dá errado. Porque nós não estamos, essa complementariedade não é uma dialética integradora, não é uma síntese, mas é uma entropia, é uma coisa que dá errado, é uma coisa que colapsa, volte e meia. Foi o que aconteceu agora, em 2013, 2014. Considerando essa persistência de uma razão dualista, inaceitável para explicar o Brasil, o Brasil, a partir de uma polarização inconciliável, como se o Brasil, ele já não tivesse sido constituído como um entreposto comercial do processo de acumulação internacional de capital no século XVI, como se o Brasil já não nascesse capitalista, o Brasil já nasce capitalista. Essa que é a grande questão, e é uma das questões que às vezes se colocam. Como é que vai surgir de sociedade de um lugar que era o maior mercado ao céu aberto do mundo? Correto? Ou seja, precisa passar por um processo de transformação muito profundo para que o rumo seja alterado. O Marini, ele empreende uma análise da complementariedade econômica e política entre burguesia industrial ascendente e a antiga oligarquia latifundiária. O ponto de partida de Marini parece ser o conjunto de fatores que aceleraram a transformação global da velha sociedade e o fim da velha república que o Dom Sebastião, o Sebastião lá do Deus do Javo na Terra do Sol, está acusando. A velha república, o golpe que é dado no imperador, no Dom Pedro II, e é implementada a república pelas elites descontentes da abolição da extravidão, as elites, a oligarquia, latifundiária, ela tira a família real de Sena porque eles aboliram a extravidão, eles fizeram esse passo em direção a tentar mudar um pouquinho aquele descalabro nacional e fizeram uma república que foi de 1889 a 1930, que nos livros de história a gente conhece como República Café com Leite. Os latifundiários de Minas Gerais e de São Paulo, Café, Leite. Pode-se destacar, e é por isso que houve uma revolução em 30, para acabar com isso. Pode-se destacar, entre o mais crucial deles, desses fatores que levaram a essa transformação da sociedade o fim da velha república, a crise mundial de 1929, o crack da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que fez colapsar a economia cafeira, posto que ela impossibilitou a venda de seu principal, a crise mundial, impossibilitou a venda do principal produto de exportação do mercado internacional, o café, aquelas cenas pegando fogo, o pessoal queimando, o Mário de Andrade vai fazer uma peça chamada Café, sobre isso, sobre uma revolução que acontece nos portos de Santos e no interior de São Paulo. Café, é uma ópera que ele faz. A revolução começa nos portos de Santos, os estivadores, depois se alastra pelos trabalhadores no interior de São Paulo, e no final tem a revolução e eles expropriam os meios de produção, que são os meios de produção de comunicação, o rádio. É uma ópera muito interessante. Essa crise de 1929, ela impôs uma demanda por bens manufaturados, por bens mais industrializados, que já não podia ser satisfeita com importações, porque a crise, ela corta, o fluxo de comércio, diminui. ou seja, aqui dentro, as burguesias, elas precisavam desses manufaturados, e aí não tinha de quem importar. A gente não importa só a ideologia, a gente importa a bugiganga também, né? Então, impôs uma demanda que não podia ser satisfeita com importações, e, portanto, resultou na pressão dessa nova classe industrial para participar do poder. E essa rede complexa de elementos determinantes da conjuntura histórica brasileira e da sua correspondente estrutura econômica foi decisiva para o movimento revolucionário de 30. E esse movimento obrigou a velha oligarquia latifundiária a romper seu monopólio político e instalar no poder a equipe revolucionária encabeçada pelo Getúlio Vargas. Aqui se inicia a dinâmica que virá marcar o desenvolvimento do Brasil contemporâneo. Uma complementariedade que não é integradora, mas fundamentalmente entrópica, né? Ela é deletéria, ela é destrutiva, ela é autodestrutiva, né? De quem está vivendo sob ela, né? Claro. A data de 1930 caracteriza o momento decisivo da transição de uma economia semicolonial baseada na exportação de um só produto, a monocultura, e caracterizada por sua atividade eminentemente agrícola, ou seja, uma grande fazenda agroexportadora, manda pra fora, manda pra fora, manda pra fora, né? Mandar tudo pra fora. Para uma economia mais diversificada e animada por um forte processo de industrialização, que começa antes, mas ele se desencadeia mais, em 1930, com essa revolução burguesa, né? Os anos de equilíbrio estável entre essas forças políticas, entre burguesia ascendente e oligarquia latifundiária, também significaram a tentativa de novas composições, e aí ele dá alguns exemplos. Em 1932, houve a tentativa de contra-revolução por parte da oligarquia, né? A revolução derrotada de São Paulo contra vagas, né? E até hoje é comemorada, né? O 9 de julho em São Paulo. 1932, então, indica essa investida fracassada da oligarquia de recuperar o poder, que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932, mas também o fortalecimento de uma ala mais radical da pequena burguesia e que se dirigia aos interesses do proletariado com o objetivo declarado de aprofundar a transformação revolucionária, exigindo, sobretudo, uma reforma agrária, né? Que é o grande entrave para um capitalismo de um ponto de vista capitalista, né? De um desenvolvimento capitalista mais equilibrado, né? Do ponto de vista sempre do capitalismo que nós estamos falando. Entretanto, ou seja, a gente não está nem nesse patamar, né? De um capitalismo mais ou menos harmônico, né? se for possível, né? Entretanto, a derrota da insurreição de esquerda em 35, que também foi conhecida como a intentona comunista, assinala o enfraquecimento definitivo dessa tendência mais radical da pequena burguesia. Tal derrota termina por fortalecer a burguesia na sua missão de consolidação do seu poder, aliando-se à oligarquia e ao setor direitista da pequena burguesia. que será esmagada no ano seguinte, né? Até a pequena burguesia direitista também é esmagada. Mas no Brasil isso é muito comum, né? As aulas mais extremadas elas são, passa por cima. A força de conciliação é muito poderosa, né? Muito poderosa. É um grande jogo de interesses muito forte. O resultado gerado por essas marchas e contramarchas na luta de classes brasileira ao longo dos anos 30 foi o apoio por parte da burguesia à implantação de um regime ditatorial conhecido como Estado Novo e sob a liderança de Vargas em 37. E aí o Estado Novo, né? Que vai de 37 até o mais ou menos ali o final da guerra. E aí depois ele continua e tal. E aí se mata, né? Nos anos 50. tal pacto entre os dois polos pretensamente incompatíveis, lembra? Dois Brasis, o Brasil dual, a saber, a burguesia de um lado e a oligarquia latifundiária assentada sobre calcada, né? Tinha como base a economia agroexportadora de outro lado, estaria disfarçado esse pacto, né? estaria disfarçado sob uma opressão de classe dissimulada. Ou seja, quando você faz um pacto desse nível, você consegue fazer uma opressão de classe muito mais avançada. Quando as classes dominantes, elas entram quando o... dá tudo errado e aí você tem uma crise, você tem uma competição intra-burguesa também, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo. Só que você... E aí eu vou avançar nisso e aí nós vamos ver exatamente que o processo é mais ou menos similar com o que acontece nos anos 60, em 64, quando o filme está acontecendo. Quando você vê ali de relance uma possibilidade de superação, porque você vê uma... O sistema, ele se desarticula. O sistema, ele se desarticula, a complementariedade é rompida, só que em vez... E aí os dualistas surgem, como está acontecendo agora, eles surgem, né? Saem do bueiro, né? Vem com esse papo gonfado, né? Que é insuportável disputar, porque é ideologia pura, é veneno ideológico de quinta categoria, não oitava. Quinta não, imagina, tadinhos. Imagina, é quinta, é oitava categoria. E é para ganhar like no Facebook, eleger vereador, essas coisas, mas explicação não tem nada. então você vê que nesses momentos exige essa possibilidade, só que aí, como nós vamos ver na gota d'água, a solução é outra. A solução não é um embate entre esses polos, mas uma rearticulação desses polos contra o conjunto do povo brasileiro, contra o popular, né? Contra a conciliação de classes, que é isso, popular. Então tá. Então nós temos essa opressão de classe dissimulada que vai incluir, então, é uma grande consertação de classes, que é a política de cooptação da classe trabalhadora a partir de uma legislação social avançada, as leis trabalhistas, CLT, né, tudo isso, a organização sindical de tipo corporativo que nós temos, é uma desgraça, e de um forte aparelho policial e de propaganda. Também a cooptação da pequena burguesia, que aí já é o nosso caso, a partir de instituições, da instituição dos concursos públicos para os, dos concursos para os carros públicos, recompensando a pequena burguesia com uma perspectiva de estabilidade econômica. Aí vocês sabem, né, quem faz concurso, quem não faz, né, é isso, é uma complementariedade na geração de continuidade do sistema. E aí, aqui, nós temos que nos colocar no papel do Antônio das Mortes, a gente tem que eliminar, é o mínimo que nós podemos fazer, eliminar essas ilusões, pelo menos para nós, mas mesmo isso já tem uma contradição embutida nela, essa ação. Consequentemente, para o Marini, a questão que se coloca automaticamente é como a Revolução de 30 desaguou, ou seja, se é uma revolução entre um polo e o outro, entre a burguesia e o latifúndio, como é que essa revolução terminou, desaguou, em equilíbrio político calcado em um compromisso entre justamente os dois polos, entre a burguesia e a antiga oligarquia latifundiária e mercantil, né, que ela vende. Essa unidade entre opostos, somente aparentes, seria então explicada por uma suposta ausência de consciência de classe por parte da burguesia, explicada graças ao financiamento daquela industrialização por capitais oriundos da agricultura, ou seja, no Brasil, a industrialização foi feita pelos capitais excedentes da agricultura, da exportação, né, por isso o Ciro Gomes sempre fala quem paga a conta, quem sustenta o Brasil, o agrobusiness, é o latifúndio, eu não uso essa palavra agronegócio, latifúndio. Essa lição de raciocínio estaria duplamente equivocada, porque o deslocamento de capitais da agricultura para a indústria é a consciência de classe em ato, né, a indústria depende da agricultura e vice-versa. Existe uma complementariedade na pilhagem, embora nem sempre houvesse uma complementariedade em termos de interesse e disputas de poder político, ou seja, de fato, há embates, é aí, eles pegam a aparência da realidade e transformam em realidade absoluta, porém, se você for ver para além da aparência da realidade, da realidade da aparência, como vocês quiserem, você vai ver que ela de fato existia, o que de fato existia era uma complementariedade econômica, já que a burguesia local tinha acesso a um volume de capitais que não precisava exportar, importar, não precisava depender de investimentos de fora, depois, com o rompimento dessa complementariedade que vai começar, e aí já começa com o Juscelino Kubitschek, o Cinco Anos em Um, que ele traz todas as multinacionais, a instrução da Sumoc e toda essa história, né, quem conhece um pouco da história do Brasil sabe mais ou menos do que eu estou falando. além disso, os conflitos existiram, mas sempre os conflitos existiram, mas se desenrolaram sob os auspícios do compromisso político de 37, em terrenos mais laterais, como as disputas ao redor do crédito, dos tributos e da política cambial. O compromisso de 37 estava assentado grosso modo na sustentação da capacidade produtiva do sistema agrário mediante a compra e o armazenamento ou queima dos produtos não exportáveis, ou seja, o Estado garantiria um mercado imediato para a burguesia. Por quê? Porque a nossa burguesia, digamos assim, industrial, ela exporta muito pouco. Hoje em dia ela exporta mais, porque aí tem outras coisas, carro, essas coisas, mas nessa época exportava ainda menos. então quem fazia essas compras era o próprio Estado, das coisas que não dava para importar. O Estado garantiria um mercado imediato para a burguesia, o único que podia de fato se dispor na crise mundial. Lembrando que o mercado mundial ele entra em crise de 14 a 45 por causa das crises, das guerras e tal, então você tem uma instabilidade que a própria industrialização foi uma saída, essa industrialização dos anos 30, foi uma saída para salvar o sistema capitalista no Brasil. O sistema agrário, por sua vez, mantinha sua capacidade produtiva em um nível inferior às necessidades de emprego das massas rurais, forçando um deslocamento constante da mão de obra para as cidades. e esse movimento é capturado pela trajetória do cinema do Glauber Rocha e que vai desaguar na gota d'água e no Cidade de Deus. Nós vemos o colapso urbano. O que é o colapso urbano? É essa complementariedade entre o latifúndio e a burguesia industrial urbana que faz com que ela empregue menos no campo porque você concentra ainda mais a terra você força grandes deslocamentos de camponeses para cidades cria problemas sociais cidades colapsadas como hoje em dia essa mão de obra mediatória não iria tão somente engrossar a classe operária empregada nas atividades manufatureiras mas também criaria um excedente permanente de trabalho isto é um exército industrial de reserva que permitiria a essa burguesia mais débil rebaixar os salários e impulsionar a acumulação de capital exigida pela industrialização em consequência uma reforma agrária não teria feito mais se transformar esse mecanismo transtornar esse mecanismo sendo inclusive suscetível a provocar o colapso de todo o sistema agrário se tivesse sido realizado o que teria liquidado o mercado para a produção industrial e engendrado o desemprego massivo no campo e na cidade desencadeando assim uma crise global na economia brasileira ou seja para salvar o capitalismo dos anos 30 a industrialização se colocou como uma alternativa para você desafogar e liberar a economia agroexportadora para se especializar correto? isso vai ficar mais claro a análise do Marini ela desfaz em primeiro lugar a tese de uma dualidade estrutural da economia brasileira como se ela fosse uma oposição entre dois sistemas econômicos independentes mesmo os X os dois Brasis o latifúndio ligado ao imperialismo e a burguesia progressista como é que fala? progressista urbana e por aí vai muito pelo contrário a agricultura de exportação foi a própria base sobre a qual se desenvolveu o capitalismo industrial brasileiro isso é muito importante quando falarem que o latifúndio e a indústria estão em oposição isso é mentira quando eles escutam eu vou fazer uma aliança entre quem produz e trabalha contra os 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 financiistas os financiistas eles simplesmente fazem o trabalho de eles têm grande preponderância porque eles fazem o trabalho de gerenciar tudo isso mas como eles estão acima de toda essa lama eles podem fazer tanto uma Piauí correto quanto dar dinheiro para todos os candidatos inclusive o nosso atual presidente eles são a panca Porque como o Lenin explica isso muito bem no imperialismo, o estágio superior do capitalismo, os bancos, devido ao fato de eles fazerem a intermediação de pagamentos e depósitos, eles organizam o sistema capitalista, então eles deixam de ser intermediários para se transformar nos próprios gerentes do capitalismo. Então, a fração bancária, ela nada mais é do que quem organiza tudo aquilo, então ela está de boa com todo mundo, sabe? Ela deixa o pessoal bregar aí, deixa o pessoal bregar, ela tem seus interesses, ela vai para lá, vai para cá, mas sem ficar nessa posição dúbia, que ela está em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, por isso que quando você vê banco quebrar, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, aí sim é que o bicho está pegando. Na realidade, pensando, e aí eu já estou me dirigindo à conclusão aqui, na realidade, pensando como um processo global, o ímpeto industrializante foi a solução encontrada pelo capitalismo brasileiro quando se viu acossado, pressionado pela crise mundial, desencadeada pela Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18, essa crise mundial foi intensificada pela Grande Depressão de 29 e generalizada com o advento da Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Tal clima de instabilidade inviabilizava uma dependência única dos mercados internacionais. A ruptura dessa complementariedade, então, ela vai acontecer por, basicamente, três razões. Que aí, essa ruptura que aí acontece, dessa complementariedade, é o que de fato nós estamos vendo acontecer nesse momento. Por quê? Porque esse sistema, ele meio que permanece, em linhas gerais. O que que acontece? Primeiramente, o que que acontece é que a agricultura, ela já não consegue, a economia agroexportadora, os excedentes dela, já não consegue oferecer à indústria o montante de divisas necessária para que ela possa importar os equipamentos cada vez mais caros para se modernizar, né? Os saltos tecnológicos. Então, o que você ganha vendendo feijão, soja, não paga os condutores, as máquinas e equipamentos cada vez mais que são necessitadas para que essa indústria possa competir, né? E com a abertura gradual da economia, você faz com que ela compita, ela começa a competir com gigantes, né? E isso fica difícil. Então, você já tem um problema, uma relação deletéria nessa complementariedade a longo prazo. Mas, óbvio, a gente só pensa a curto prazo, né? O capitalismo é isso, é laissez-faire, laissez-passer. O segundo fator que estimula esse antagonismo entre a indústria e a agricultura resulta da incapacidade desta, citando o marido, em abastecer os mercados urbanos, e essa pra mim é a mais importante. Essa pra mim é a mais importante porque fala diretamente na nossa vida e nas obras que nós vamos analisar. Então, esse antagonismo é estimulado, entre a indústria e a agricultura, ele resulta também, ele é estimulado pela incapacidade da agricultura do latifúndio a abastecer os mercados urbanos do país. Em franca expansão. As carências surgidas no abastecimento de matérias-primas e gêneros alimentícios, só a gente perde, né? O país que mais produz comida, que a comida era pra ser de graça, praticamente, que alimenta bilhões de pessoas no mundo inteiro, tem uma comida tão cara. Um país onde tanta gente passa fome. É por causa disso. Por quê? Os preços dessas matérias aumentam. Por quê? Porque ela não é feita para abastecer o mercado interno. Ela é feita para exportar. E ela precisa exportar mais para pagar as contas aqui. Por quê? Essa é a complementariedade. Quem paga a festa, como diz o senhor Gomes, é o latifúndio. Só que tem uma hora que... E aí você tem que aumentar o preço das mercadorias alimentícias. E aí as pessoas não podem pagar. Não podem pagar. A alta dos preços de umas e de outros. Consequência do caráter agroexportador da nossa agricultura. Que resulta, por sua vez, na concentração da propriedade da terra. A alta dos preços é colocada em evidência devido a sua repercussão no nível da vida, de vida da classe operária. A pressão sindical por melhores salários coroará essa tendência. Marcando pesadamente o custo da produção industrial. E conduzindo, finalmente, à depressão econômica. Qualquer semelhança com o que nós estamos vendo não é mera coincidência. Não é o preço da carne, na outra hora do tomate. Ok? Um outro fator que também faz com que essa complementariedade se rompa. Mas você vê que não é uma questão de conflito entre os dois. É um problema do próprio sistema. Correto? Podem gerar conflitos entre os dois polos. Mas a história nos mostra que esse conflito é resolvido entre eles. E isso é o que nós vamos ver na gota d'água. Ok? Entre eles, entre esses dois polos complementares. mas que são complementares não dentro de uma dialética integradora, acumulativa, mas numa entropia, numa autodestruição. O último fator que pode ser isolado para fins analíticos é a modernização tecnológica que acompanhou o processo de industrialização. Principalmente depois da guerra de 39. Depois de 45. Reduzir a participação do trabalho humano na atividade industrial em termos relativos conduziu ao surgimento de um grande hiato, de uma grande separação entre os excedentes de mão de obra liberados da agricultura e as possibilidades de emprego criadas pela indústria. Ou seja, muita gente liberada da agricultura e pouca e poucas ofertas de emprego na indústria, porque é uma indústria muito incipiente. O problema não teria sido tão grave se a mão de obra excedente estivesse em condições de competir com a mão de obra empregada, pois a existência de um maior exército industrial de reserva de trabalhadores desempregados neutralizaria a pressão sindical pelo aumento de salários, restando o efeito da alta de preços agrícolas internos. Isso não se deu, já que essa mão de obra só pode ser empregada, essa mão de obra que chega nas cidades, vai virar os mendigos, os exércitos de minicância, em determinadas atividades muito simples. Ou seja, elas não estão competindo. Correto? Isso é uma coisa que parece... Hoje, no Brasil, já existe uma coisa tão generalizada, crítica, que você tem uma competição em todos os âmbitos, que é o que salva um pouco o modelo. Por quê? Porque isso neutraliza a pressão dos sindicatos. Eu lembro, gente, aí eu já vou concluindo com isso, que quando eu estava na faculdade, lá pelos idos de 2008, 2010, 2011, as centrais sindicais falavam em reduzir a jornada de trabalho, que é 44 horas, se eu não me engano, para 40 ou 38. Hoje em dia, isso daí é utopia, né? É messianismo, é milenarismo, isso. É os mil anos de glória e de paz na Terra, né? Porque, imagine, a força dos sindicatos do trabalho se deteriorou muito. Por quê? Porque é justamente isso que tem que ser feito do ponto de vista do sistema. Você cria um desemprego generalizado, né? Você joga lá para baixo as taxas de desemprego, as taxas de emprego, para que você reduza globalmente, no âmbito brasileiro, mas isso daí também acontece no âmbito global, o preço do trabalho. Você reduz o preço do trabalho quando você aumenta o desemprego. Porque você tem mais trabalhadores competindo por um salário, então você pode reduzir o salário. Porque as pessoas, elas se adaptam, né? Ou seja, os setores chaves como economia, da economia como a metalurgia, a indústria, a mecânica, a indústria química, não puderam se beneficiar de um aumento real da oferta de trabalho na mesma proporção da imigração interna de mão de obra. Ou seja, aqui, o que ele está falando é uma coisa que aconteceu, mas hoje em dia isso daqui é uma coisa mais circunstrita ao dos anos 60. Hoje em dia há uma falta de emprego crônica. Evidentemente, o que permanece aqui é que alguns postos, eles são menos concorridos, porque exigem um nível de especialização que a média brasileira não tem. Então, gente, é isso. Para concluir mesmo, fechar esse assunto, e a gente faz a gota d'água na segunda-feira, pode-se dizer que os filmes iniciais do Glauber Rocha, Barra Vento, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, não apenas representam figurações de diferentes partes geográficas e sociais do Brasil, litoral, sertão e cidade, mas também o próprio movimento da história do país, acompanhando o processo de urbanização e radicalização política. Em Transe, por exemplo, nós vemos esse jogo de complementariedade e de ruptura, de complementariedade, não como um movimento acumulativo e de desenvolvimento civilizacional. Ao contrário, a ascensão ao poder do líder político carismático de direita, sendo coronado pelos poderes estabelecidos, sob a pompa de um espetáculo barroco, graças à vacilação do líder populista, da falta... Por causa da vacilação do líder populista, da falta de força do radicalismo pequeno-burguês, representado pelo jornalista Martim, e a incapacidade de luta por parte das massas desorganizadas, que sugere não apenas a renovação do pacto oligárquico, conservador e terrorista, como também a degradação das estruturas sociopolíticas. Nós, inclusive, também vemos isso em Gota d'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, pois, ao que parece, aquela obra, ao fazer uso de uma forma trágica, que foi capaz de registrar artisticamente a tomada de consciência em relação ao ciclo vicioso e a ausência de alternativas em meio à debilidade organizativa do povo brasileiro e à violência predatória das camadas das classes dominantes locais. Daí, elas se voltaram, a peça deles, à forma da tragédia. Esse tempo circular da tragédia. E, por hoje, eu vou ficar por aqui, gente, porque eu acho que foi muita coisa. Hoje, eu queria... Para mim, era muito importante fazer essa retomada histórica, política e econômica, porque eu acho que esse curso fica manco. Eu acho que a gente fez bastante análise formal das obras e tal, mas eu acho que era uma coisa que estava faltando, que eu precisava, de fato, colocar, porque, senão, nós não compreendemos o que, de fato, está em jogo quando eu anunciei aquela hipótese do curso no começo, do empobrecimento do popular, do popular brasileiro. O ataque contínuo sobre o popular. Então, gente, por hoje, é mais ou menos isso, que eu gostaria de enfatizar nessa transição do tópico 2 para o tópico 3, então. É essa complementariedade, essa ruptura da complementariedade, e essa crítica à razão dualista é como se existissem dois brasistas, dois polos em oposição, e que a saída seria se aliar a um desses polos, enquanto o que nós estamos vendo é que existe uma dialética entre esses polos, de complementariedade, de tensão, mas de apoio, e que quando a complementariedade se rompe, ou mesmo quando ela está funcionando muito bem, nunca é no sentido de uma acumulação ou de uma síntese integradora, de um desenvolvimento civilizacional ou de uma superação, de um progresso, digamos assim, dentro dos marcos do capitalismo brasileiro visto de maneira global, mas justamente de um ímpeto autodestrutivo. Vai ficar muito bem claro no Cidade de Deus, que é o nosso ponto de chegada, e a barbárie que nós vivemos hoje em dia, então, eu acho que coroa, coroa esse desmantelamento do popular no Brasil. Basicamente é isso, para fazer essa transição, porque a gota d'água já muda um pouco o teor da discussão, ela já coloca em outros patamares. Tanto o Barravento quanto o Deus e o Javo na Terra do Sol, eles ainda estavam em um patamar de superação daquilo. Eu acho que é por isso que o Glauber embarca por uma viagem mais mística, porque é como... Quando você chega num ponto em que o sistema de dominação chegou num nível tal de acumulação que ele virou imagem, ele virou a própria natureza, ele virou a própria cultura, ele virou cultura, ele virou um modo de vida. A gente não consegue nem ver o passado, o futuro, é um desnorteamento completo. A gente perde noção de história, a história de presentismo, tudo isso. É quando um sistema de dominação chega num nível de sofisticação muito forte. Ele vira a nossa segunda pele. Então, ele vira imagem. E aí, pra ele, não dava pra fazer nada linear. Correto? Pra ele ser fiel à matéria brasileira que ele estava colocando. Eu, pelo menos, leio dessa forma. Enfim, gente. É isso por hoje. Boa noite. Se vocês tiverem perguntas, colocações, comentários, podem ficar à vontade. O microfone está aberto. Colocações. Bom, podem se expressar, por favor. Será um prazer escutar a voz de vocês. Estrever no chat também. Eu tenho uma coisa. Pela sua explicação, e também pela... Sem dúvida, nos filmes do Glauber existe o ruído de uma revolução acontecendo. E, enfim, como pela crítica materialista da cultura, a gente sempre sabe que a forma estética tem sempre... Está sempre se encontrando e se desencontrando com o processo social. No caso, eu tenho dúvida em saber qual é o processo social a que ele está se reportando. porque não tinha revolução acontecendo. As massas estavam desmobilizadas. Na verdade, se tinha alguma revolução acontecendo, era uma revolução burguesa que estava na sua fase terminal. se é que eu entendi se é que eu entendi o ponto do Marini. Então, o que eu fico pensando é será que quando o Glauber se pretende fiel a essa realidade, ele não está embarcando na revolução burguesa? E, no final das contas, a pergunta é qual é a diferença do Glauber para um CPC que bancando o nacional e popular acabavam entrando no discurso da revolução burguesa? Não sei se ficou claro, mas a ideia é que não tinha uma mobilização popular naquele período. do que o Glauber está falando? Porque me parece uma coisa um pouco utópica, não parece ter muito chão pensando nesses termos, da falta de uma mobilização concreta, porque pelo que eu entendi o Marini está falando é que existiam todas as condições econômicas para uma ruptura revolucionária, mas essa ruptura revolucionária faltou encontro, não tinha liderança, não tinha sindicato, não tinha movimento político capaz de dar conta dessa mobilização popular, porque, claro, foram mais de 30 anos de desmobilização pelo populismo, etc. Mas aonde que está essa matéria? Onde que está essa matéria que o Glauber encontrou? Muito obrigado, André, eu acho que essa pergunta é tanto comentário quanto uma pergunta, eu acho que é ótima. Vamos tentar ver o filme, o Barra Vento ali. eu não vejo que o Glauber ele coloca a possibilidade de uma revolução. Eu não sei se em relação ao Barra Vento, eu vejo ali uma tentativa de tentar estimular isso, que é a do Firmino, ele fica tentando, falando, vamos nos rebelar, vamos fazer não sei o que, ele fica naquela questão. No Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu também não vejo isso, eu acho que nesse sentido ele é muito cuidadoso, e aí ele é muito diferente do pessoal do CPC, se você pensar no 5U vezes favela, que ali já é uma loucura, né? O que eu vejo no CPC ali, para salvar um pouco, e aí a diferença que eu vejo entre o CPC e o Glauber, assim, fundamentalmente é a questão das relações de produção. O que é interessante no CPC é menos o resultado artístico que eles colocaram ali, porque não era isso que estava sendo colocado a princípio, mas era mais a subordinação da produção artística à organização política. porém, do ponto de vista, digamos assim, do Brecht, dos grandes revolucionários que se dedicaram a isso, você não pode dissociar uma coisa da outra, não existe forma literária correta sem uma tendência política correta, uma coisa não vai sem a outra, não dá para fazer qualquer mistificação ideológica, então, no caso do Glauber, eu não vejo essa mistificação, eu vejo ali no Deus e o Diabo onde ele chega mais perto disso que você falou, eu acho, como eu penso, na verdade, mas eu não acho que ali ele deixou, eu acho que ele viu uma coisa entreaberta ali, tanto é que ele se refugiou em duas experiências brasileiras derrotadas e muito incipientes, então, eu vejo o Glauber nesse sentido de que ele não caiu nessa, de que tinha uma revolução para acontecer, o próprio Boal também não caiu nessa, o Revolução na América do Sul, é justamente uma contra-revolução na América do Sul, ele chamou de Revolução na América do Sul, mas é contra-revolução na América do Sul, ele já está preconizando as ditaduras do Sul, então, aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta, você pode me dizer, mas se você me falar em qual parte mesmo do filme do Glauber você vê isso, porque a minha ideia era justamente mostrar que existiu uma brecha, digamos assim, eu acho que é isso, talvez é isso que você esteja incomodado, eu acho que ali ele viu que tinha uma brecha, sim, aí até que ponto ele viu essa brecha no movimento da Revolução Burguesa, aí eu acho que sim, é uma coisa a se colocar, tanto é que a presença do Vila-Lobos, ali, a presença de, do, 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 daquele próprio conjunto de políticos do Brasil real, digamos assim, do que a gente chama de populismo, ali está, bem, é uma coisa muito forte, depois ele rompe com isso, né, no terra em trans, isso fica muito evidente, mas, é como eu penso, no Glauber eu acho que isso não está dado, assim, isso não está dado, que ele embarca numa ideia que está acontecendo uma revolução, eu acho que ele tenta fazer uma revolução estética, de novo a gente está naquela coisa no Brasil que a gente pode ir para a compensação simbólica, meio que na arte as coisas se concretizam, mas na realidade não acompanha, né, fica nesse, nesse descompasso, né, aí ele fez um filme revolucionário sem uma revolução. É mais ou menos como eu vejo, assim. O que você acha? Você queria falar mais alguma coisa, explicar um pouco mais o que você falou? Não, não, acho que, acho que é por aí também, né, era só para provocar um pouco também. Ah, não, claro, eu sou fã de carteirinha do Glauber, mas assim, eu também sei que há vários impedimentos ali, na própria caracterização do Antônio das Mortes, o Jean-Claude Bernard, ele faz uma, ele cita o Glauber, né, como o Glauber, ele é muito, ele tem uma visão muito otimista em relação ao papel do Antônio das Mortes, que o Jean-Claude Bernard vai para cima, aí ele vai com o pé no peito, vai falar, não, isso daqui é inadmissível, porque o Jean-Claude Bernard, o Antônio das Mortes, ele é uma figura essencialmente contraditória, para não dizer anti-revolucionário, ele tenta fazer uma revolução que não existe, aí eu acho que talvez essa seja, seja o fio que você viu ali meio solto, mas mesmo assim, a figura do Antônio das Mortes é muito contraditória, né, e a consciência parte do, da classe média, né, se a gente pegar a contextualização do Jean-Claude Bernard sobre isso. Tem esse lado profético, no final, o setão vai virar mar, o mar vai virar setão, que também dá a impressão que ele adere, né, um pouco a isso, deixar essa coisa no ar, né, mas aí depois, o territrãs, ele desfaz tudo aquilo, né, então, é, mas eu achei uma boa questão, sim, eu achei uma boa questão. Enfim, gente, mais alguma coisa, mais algum comentário, alguma pergunta, qualquer coisa, vocês quiserem, não? Então, gente, é isso, desculpa ter me excedido um pouco hoje, né, o tempo, é isso por hoje, boa noite, bom final de semana pra vocês, fiquem bem, até segunda-feira, com a Rota d'Água, sem falta, ok? Quem não teve tempo ainda de ler, leia, é uma peça ótima, tem as músicas do YouTube, também, da Bibi Ferreira, também é bem legal de escutar, principalmente a introdução feita pelo Chico Buarque e o Paulo Pontes, eu acho que ali, se vocês lerem pelo menos aquilo, porque a gente vai ler bastante trechos da peça, mas se vocês lerem pelo menos aquela introdução do Paulo Pontes e do Chico Buarque, são umas três, quatro páginas, aí vocês vão entender tudo que eu falei aqui hoje, que não é uma coisa fortuita, que aquela peça foi causada por essa tomada de consciência do que virou o processo brasileiro, nos anos 70, nos anos 70, aquilo já ficou meio que óbvio para eles, e o porquê deles escolherem uma forma de uma tragédia grega, para representar a história brasileira. Bom, gente, é isso, boa noite, fiquem bem, até mais, um beijo, um abraço a todos vocês, tchau, tchau. 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 tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.